Manchete Lance MZ Bro, baixa lá a aplicação e curta uma vibe nice em www.jogabets.co.mz Porque aqui não falha nada Registra-te e bate uma aposta na melhor app de apostas de Moz Jogabets, é de Moz, não falha nada O Ferrovié de Nakala recebeu e derrotou a Associação Black Bulls por duas bolas a uma Em jogo da 14ª jornada de Moçambola 2023 Esta é a terceira derrota da Black Bulls na competição E os touros mantém a liderança com um ponto sobre o Ferroviário da Beira Nesta ronda, o Ferrovié de Maputo derrotou a AD Vilanculos O Ferroviário de Lixinga venceu o homónimo de Nampula por 1 a 0 O Bahia de Pemba empatou a 0 com o Costa do Sol Mesmo resultado registrado no Ferroviário de Kilimani, União Desportiva do Songo O Ferroviário da Beira empatou 100 golos na sua deslocação ao terreno do Machedes de Maputo Para defrontar o Machedes no jogo pontuável da 14ª jornada de Moçambola O jogo teve lugar na tarde deste sábado, 12 de agosto, no Complexo Desportivo de Tchumeni Caso emprestado aos militares Apesar de estarem há sete meses sem salários Os militares bateram-se com galardia Impedindo que os locomotivos de Sveve assaltassem provisoriamente a liderança da prova Os jogadores Machedes observam uma paralisação das suas atividades a partir desta segunda-feira Devido ao facto da direção dos militares não ter cumprido com as suas promessas Fizemos tudo, demos o nosso máximo Veio o Machedes já com a estratégia Começou do primeiro minuto até o último minuto Não nos deixou jogar Certeza estava à procura de um ponto Mas é uma vergonha que nós passamos aqui Primeiro que tenho que agradecer os militos Estão de parabéns pelo comportamento que tiveram no campo Fizeram tudo o que nós orientamos Começamos a perceber que o Ferreira da Beira tinha tudo Vinha com tudo A razão pela qual fizemos o jogo de controle Que era abaixar as linhas, jogar em contra-ataque Não fomos felizes nos contra-ataques Mas fomos felizes pelo menos ganhamos um ponto A União Desportiva do Sul recebe esta terça-feira, 15 de agosto O Ferreira do Maputo em jogo Que vai marcar a abertura da 15ª jornada do Moçambola 2023 E que vai realizar-se de forma antecipada Devido à participação das duas equipas moçambicanas Na primeira minutora das Afrotaças Que terão lugar este fim de semana, 19 e 20 do corrente mês Em relação às Afrotaças, o Ferreira do Maputo Será o primeiro a entrar em cena Quando na tarde de sábado Receber o Céu Nacional do Zimpeto A formação do Bel Lumiere das Comores A União Desportiva do Songo Escolheu o Estádio Nacional do Zimpeto Como palco para o primeiro confronto Da prematória da Liga dos Campeões Africanos Contra o Green Mamba da sua time Agendado para 20 de agosto Moçambola 2023 é no Canal Mania Um canal exclusivo Star Times e TMT Terça-feira, 15 de agosto União Desportiva do Songo Ferro-Raviardo-Maputo Sábado, 19 de agosto, 14h30 Black Bulls, Ferro-Raviardo-Glemana Domingo, 20 de agosto, 14h30 Ferro-Raviardo-Abeira e Costa de Sol Recarregue o pacote mensal clássico ao Super Ganhe mais 7 dias Nosso futebol, nossa mania O Internacional Moçambicano Jenny Catam foi titular na vitória Do Sporting de Portugal por 3x2 Sobre o Vizela E que foi decidida aos 90 minutos Mais 9 Haviam sido dados 8 minutos de compensação Na partida da primeira jornada da Liga Portuguesa Que teve lugar na noite do último sábado O treinador Ruben Amorim Não escondeu o facto de ter ficado Impressionado pela positiva Com a exibição do jogador moçambicano Ele no fundo faz um movimento por vezes Que junta-se à linha defensiva Mas se vocês olharem ao pormenor o jogo dele Ele passa sempre na frente a defender como um ala E depois a atacar como um ala Tirei-o porque eu sentia que ele já estava cansado Também porque não temos controle de jogo E ele é um jogador que cada vez pega na bola Quer ir para a frente Tentámos fazer o controle de jogo Mudando-o para o lado direito Que foi habitual no fim do campeonato Entre o Jogaio e o Marcos Gostei muito da exibição dele Está muito mais adulto E a verdade é que é bom Às vezes os jogadores rodarem um bocadinho Mesmo não jogando muito Ganham outra maturidade E portanto eu estou muito satisfeito Com o jogo dele Ele vai melhorar bastante Mas o talento dele As características A velocidade Está tudo lá E portanto vamos melhorar o Júnior Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri